Esta cozinha é uma delano? É uma delano, Jani. E o modelo é bem bonito, bem arrojado, futurista, né Adelino? Bem arrojado, futurista. É uma cozinha hoje, tá? Com o que leva o ISO 9002, né? É uma cozinha hoje de primeiro mundo, Jani. Isso que é bom. Você chega na Cozinhas Inteligentes, você encontra não só a Cozinha Adelano, tem Todeskin, Innoi, tem a fabricação própria também. Hoje a Cozinhas Inteligentes está numa parceria muito grande com os fornecedores. Que isso equivale o quê? Você que está querendo comprar uma cozinha, não fecha em outro lugar, não. Vem conhecer a prestação de serviço da Cozinhas Inteligentes, Vem conhecer o nosso atendimento, você entendeu? E vem aqui principalmente conhecer os nossos preços. Por quê? A Cozinhas Inteligentes tem uma parceria muito grande e consegue o quê? Grandes preços. Com isso o preço cai. E com isso quem ganha é sempre o consumidor, claro. E se você preferir por uma fabricação própria como esta aqui, fique à vontade porque Cozinhas Inteligentes também tem pra você. E eu gosto de comentar, sempre que eu entro na Cozinhas Inteligentes, eu vejo essa cozinha, essa mesa, eu falo, ai, poxa vida, acho que é um sonho de muita gente, né? A Cozinha Inteligente hoje também tem uma memoraria que vai te fazer tanto na parte de granito, como na parte de mármore, né? Então o que você precisar de granito e mármore, pia, piso, mesa, o que você precisar, nós fazemos isso pra você. Vamos dar uma olhadinha nesta cozinha que é uma Neumann, completa, Delina. Completendo, do jeito que está, a parte de cima, a parte de baixo, do jeitinho que está, 10 parcelas de R$ 185. Vem pra cá, vem pra cá que eu quero mostrar mais uma cozinha, esta é a Pelano. Esta é a Pelano, Pérola, do jeito que ele vai te mostrar, a parte de cima, a parte de baixo, tem os elétricos domésticos, 10 parcelas de R$ 155. É aquilo que eu te falei, grande parceria, você consegue preços ótimos. E com facilidade de pagamento, não tem nem o que pensar. Cozinhas Inteligentes já tem direto e reto todos os dias. Aqui na Avenida Rebouças 2210, essa loja durante a semana até as 10 da noite. É às 10 da noite, na rua Antônio de Barros, 2014, Itatopé, Avenida, Paz de Barros, 956, Na Moca Shopping, Tilara de Canduba, Coral de Shopping. Todas as nossas lojas com estacionamento. Isso é bom, né? E breve, em Moema e Cozinhas Inteligentes da Rebouças, em frente à Casa dos Estofados. É fácil, fácil. Telefone pra gente. 361 1393. Cozinhas Inteligentes. Corre aqui.